Estou aqui em nome dos produtores agrícolas que fazem das tripas coração para colocar um prato de comida na mesa de todos os brasileiros e assistem o nosso governo federal tratar de maneira gentil os terroristas do MST. E a forma de enfrentar a bancada da bala contra o golpe é ocupar as propriedades deles, ainda lá nas bases, lá no campo. Com a palavra, deputado Eduardo Bolsonaro... É o valentão, é o maioral. Chega aqui na frente da gente, olha até pra baixo. Isso é conduta de covarde. Não tem um bingo de vergonha na cara, fica aí engolindo seco. Fala aí agora a verdade. O senhor não acha que tem que invadir ou não os gabinetes dos deputados da bancada da bala? Olha essa marquinha! É o partido deles! O deputado... Como é que os senhores querem solucionar uma questão indígena apenas compondo a mesa com representantes dos indígenas? E também fala-se aqui a comissão de direitos humanos tem que ser mais humana. Onde estão os humanos fazendeiros para se defender? Falaram que as invasões na verdade são retomadas. Senhores, aquelas terras ali estão com os fazendeiros compradas do Estado por meios legais. 20, 30, 40, 50 anos. Os senhores realmente acham que vão entrar naquelas terras e não vão oferecer... E ali todo mundo vai sair... Obrigado, desculpa aí de você sair aqui que os senhores podem ocupar e tchau. As fotos dos tratores queimadas... Quem será que queimou? Será que foram os próprios fazendeiros que queimaram? Da FUNAI, com dentro do carro da FUNAI, com indígenas, para entrar dentro de uma propriedade de um fazendeiro que ficou desesperado. Ou sai daqui ou vai ter que crer com a FUNAI. Grave isso! Vocês trazendo índio e incentivando o conflito. Força daqui! Força daqui! Força daqui! Vamos fazer ouvir aqui a voz dos fazendeiros também. Esse vídeo mostra um pouquinho de quem eu sou. Mas caso você queira saber um pouco mais, é só acessar as minhas redes sociais. E caso você já me conheça e apoie, eu te peço para compartilhar esse vídeo. Eu sou Eduardo Bolsonaro, candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo, com o número 1720. Um abraço! Fica com Deus!